O rinoceronte é um animal que já foi encontrado no sudeste da Ásia e em toda a África. Hoje, três espécies de rinocerontes estão listadas como criticamente em perigo e agarradas a pequenos bolsões de habitat. Com seu chifre distinto e tamanho enorme, o rinoceronte é um dos animais mais exclusivos da Terra. Na África são encontrados os enormes rinocerontes brancos e negros. Animais enormes e poderosos que praticamente não têm predadores. Mas os leões são inteligentes, valentes e são capazes sim de matar rinocerontes doentes, velhos ou filhotes. Um rinoceronte mesmo sendo um filhote, o bicho é enorme e para uma leoa é um grande desafio. Uma leoa é uma grande caçadora. Uma leoa pode caçar sozinha ou em grupo onde atacam presas maiores como búfalos e girafas. Mas quando a possível presa é um rinoceronte, a leoa fica apenas desejando. Um rinoceronte branco pode pesar até 3.600 quilos. Um filhote é menor, mas mesmo assim seria muita carne. Daria para alimentar toda uma família de leões. Uma leoa sabe que atacar um filhote de rinoceronte protegido pela mãe não é uma boa ideia. O melhor é só observar e desejar mesmo, pois atacar um filhote de rinoceronte pode ser fatal. Diz aí, achou a leoa medrosa ou esperta por não atacar? Se gostou desse avistamento, dê o like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative todas as notificações no sino para receber avisos dos próximos vídeos. E ative todas as notificações no sino para receber avisos dos próximos vídeos.